Heróis não estão apenas em filmes, desenhos ou quadrinhos. E vamos lhe mostrar agora mesmo. Você conhecerá um homem que com certeza é absolutamente digno de ser chamado de herói. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever-se. É totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. Mamudou Gassama, um imigrante do Mali, foi saudado como herói depois de escalar a fachada de um prédio em Paris para salvar uma criança pendurada em uma sacada do quarto andar. Em menos de um minuto, ele escala a fachada do prédio subindo de sacada em sacada e salva o garoto de quatro anos. Enquanto um vizinho tenta segurar a criança a partir de um apartamento ao lado. Gassama contou que estava andando quando viu uma multidão olhando para cima, na frente de um prédio. Posteriormente dizendo que, não pensou, apenas salvou o menino. Quando eu peguei nos meus braços, perguntei por que ele fez isso. Mas ele não me respondeu. Gassama nasceu em uma aldeia no oeste de Mali. Mas, quando pôde, atravessou o oceano em um barco em 2014 e se juntou ao seu irmão que já vivia na França. Os dois trabalham na construção civil, mas acabou voltando ao país natal após mais de quatro anos longe. Ele disse, estou muito, muito feliz porque todos vieram me encontrar no aeroporto. E então vi meu pai e todos os membros da minha família. Eu não via meu pai há nove anos. Gassama voltou a Mali para se encontrar com o presidente do país. Chegando em seu país, foi tratado como um verdadeiro herói nacional. Houve uma carreata e ele foi escoltado por policiais malineses. Além disso, posteriormente, Gassama se encontrou com o presidente francês Emmanuel Macron, que prometeu ao imigrante a nacionalidade francesa. Ele também conseguiu um emprego no Corpo de Bombeiros da França, tendo que fazer um breve treinamento antes. No momento do ocorrido, o pai do menino estava fazendo compras e havia se distraído quando as terminou. Essa breve distração pode lhe custar caro, pois ele pode ser condenado a dois anos de prisão por deixar de cuidar de uma criança, pela lei francesa. O mesmo também disse que está muito chateado, pois percebe o erro que fez e o que poderia ter acontecido.